Nós nos reunimos agora para iniciar um novo ano litúrgico, começando com o tempo do advento, é uma palavra do latim para dizer a vinda, a chegada de Deus no meio de nós. O que nós fazemos nesse tempo do advento? Algumas mudanças na liturgia. Em primeiro lugar, mudam as cores. O tempo do advento começa com o roxo, que é sempre o tempo de preparação, um tempo de recomeçar, um tempo de a gente também tirar, limpar a casa, tirar o impune, deixar tudo mais em ordem, porque se trata da vinda de Deus no nosso meio. Nesse tempo, não tem muito enfeite na igreja. É um tempo da sobriedade, também de a gente ter um tempo de silêncio, de introspecção. Em segundo lugar, nós somos também acompanhados nesse tempo por algumas figuras. Uma delas é o profeta Isaías, que anuncia a vinda do Messias. Jeremias também, que diz que vai chegar um tempo de justiça, um tempo de Deus. Nós mudamos também, vamos dizer assim, a nossa forma de celebrar. A gente tem uma coroa do advento. Não é obrigado a ter, mas a coroa do advento diz, olha, vamos acender a cada domingo, dos quatro domingos, uma vela nessa coroa, uma vela verde, ela inteira, para esse domingo, que significa, sobretudo, a esperança. É um tempo de apostar na esperança, num novo tempo, no recomeçar. Depois, uma vela vermelha. De todos os modos, nós pensamos naquele que deu a vida por nós. Uma vela cor de rosa e, enfim, uma vela branca, que é a celebração da vida. Então, esses são sinais na liturgia. Agora, o que o evangelho de hoje traz para nós? Ainda é um evangelho tirado daquele discurso do Apocalipse, vamos dizer assim, o discurso dos últimos tempos. E aí, o cenário que nos é apresentado é de dizer assim, olha, o céu, a terra, o mar, que era os antigos, o cosmos todo, diz assim, olha, nos céus vai ter sinais que vão abalar o sol, as duas estrelas, aquilo que parece mais permanente, não, vai ser sacudido. A terra, ele diz, vai ter uma grande angústia que vai invadir o coração, o coração das pessoas, um grande medo. E o mar, que é sempre aquele que apresenta uma ameaça, vai ter um clamor tão grande, um ruído, ondas, a gente diria hoje um tsunami, que vai deixar todo mundo apavorado. Mas qual é a mensagem para dizer? Diante de tudo isso, é sinais de que a vinda, segunda vinda do Senhor, está próxima. E essa vinda é para dizer para todos nós, né, levantar em vosso coração. O Senhor chega, o Senhor vem para nos salvar, o Senhor vem para anunciar um tempo novo. Eu me perguntaria, o que nós podemos fazer nesse tempo do advento? O primeiro lugar, jogar fora o pessimismo. O realismo é a gente dizer, olha, tem coisas difíceis, está ruim. E aqui pinta esse cenário do grande pavor, do medo. E se nós olhamos em volta de nós, tem muita coisa que não é boa acontecendo. Mas qual é a nossa atitude? A gente pode viver só do pessimismo. Tudo está errado, o mundo se acabou, não tem mais o que fazer. Nós temos que trocar por uma atitude de confiança. Deus está conosco. Deus vem nos visitar, vem anunciar um tempo de renovação, de alegria. E nós podemos ser pessoas que caminham, não de olhos fechados e bobamente, mas com confiança e continuando a dizer, não vamos cansar de fazer o bem. Não vamos cansar de fazer o que Jesus fez, de socorrer as pessoas, consolar os adultos, trazer um momento de alegria e de esperança. E eu convido as famílias, chame as suas crianças, arme um presente, ainda que seja pequeno, na casa, dizendo que nós estamos nos preparando para poder a visitação de Deus nas nossas vidas, na nossa comunidade e no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja a paz. Amém. Amém.